Eu preciso ler, eu leio porque eu não lembro o nome do livro, é 1981, como um craque idolatrado Zico, um time fantástico, uma torcida inigualável, fizeram o Flamengo ganhar tantos títulos e conquistar o mundo em um só ano. O título é tudo isso. É porque em cima do 1808, do Laurentino Gomes, que ia ter um subtítulo gigante, eu nunca lembro, eu tenho mais quatro documentários que eu não sei o nome deles, e dos meus 22 livros e os outros 10 que eu estou escrevendo, eu não sei, mas esse livro é um dos livros que eu mais gosto, primeiro porque não é o meu time do coração, mas é o time mais bonito que eu vi na vida, que é esse, e o mais bonito que eu vi no século é o de vocês em 2019. Pô, incrível ouvir isso de um palmeirense. É que tá, velho, eu sou palmeirense há 55 anos, o que me faz ser jornalista esportivo há 31, mas eu não sou pago pra ser palmeirense, eu sou pago pra tentar ser o mais isento e parcial e objetivo impossível. E assim, o Palmeiras me fez ser jornalista e me fez amar o futebol, e quem ama o futebol é apaixonado por esse Flamengo de 81 e 82, quem ama o futebol é apaixonado por esse Flamengo do Jorge Jesus de 19. Claro, como torcedor eu queria que vocês se explodissem, né? Fiquei feliz pra cacete, além disso, com o Palmeiras campeão, meu time. Mas quem ama futebol, né, e no caso eu sou pago, aí tá o seu mercenário, não, cara. Assim como o juiz tem um time, e a gente sempre acha que torce pro outro lado, o Palmeiras quando ficou 16 anos na filha eu tinha certeza que o presidente do Palmeiras era corintiano e o centroavantes era o São Paulinas, porque o time ficar 16 anos enganado você acha que é tudo. Nossa, em 2011 eu jurava que a Patrícia Morinha era a tricolor, cara. Então, eu não posso nem falar porque a Patrícia Morinha que deu pra maquinária editora a pecha de livro oficial do Centenário. Legal. Mas é uma coisa legal assim que eu fico muito feliz como jornalista, é o seguinte, eu escrevi esse livro oficial do Flamengo, eu escrevi o livro oficial do Galo junto com Mário Marra e Leonardo Bertozzi do Galo, campeão de 2013 da Libertadores. Eu tenho textos oficiais em todos os grandes clubes brasileiros do Centenário, um livro do Botafogo do Senos, General Severino, o único texto de não botafoguense é meu, e até interessante que o então presidente não queria que eu escrevesse porque não era Botafogo. Aí, de sacanagem, eu botei o texto e, imodestamente, era um texto legal pra cacete. Aí, tu fez uma puta repercussão, aí os caras botaram no livro oficial. Então, assim, e é amor incondicional. Eu nasci a mão dos meus filhos, que não tinha nascido, eu nasci a mão dos meus pais e nasci a mão do Palmeiras. Então, assim, é um amor incondicional. E o amor que eu tenho pelos meus filhos, pelo Palmeiras, vai pela profissão por conta do Palmeiras, é o mesmo que vocês têm pelo Flamengo, o mesmo que alguém tem pelo Ibis. Cara, é paixão. Então, não muda. Tem multiplicação. E eu tento, nesses 31 anos, fazer, e eu acho que consigo, de um modo geral, fazer, é entender. Quando eu estou falando do Palmeiras ou do Flamengo, do Corinthians, do Grêmio, do Arroma, do Coronel Bolognese do Peru, é tentar me colocar como torcedor, um apaixonado. E eu acho que é por isso que meio que dá certo. Quando o Corinthians fez 100 anos, o texto que estava na Gavião da Fiel não era do Juca Kufuri, não era do Neto, não era de ninguém, era meu. Era um palmeirense falando do maior rival. Eu acho que essa que é a minha melhor virtude, é tentar entender o lado do torcedor, que é a paixão, a mesma coisa. A gente é apaixonado pela vida, pelo futebol. E, de novo, que é uma coisa que me enche muito o saco dos meus coleguinhos, que eu sou melhê de paixão, o bedel de sentimento. Ah, não pode comemorar a Taça Guanabara. Ah, não pode comemorar o empate quando você está com um time pior. Véio, comemora o que você quiser, foda-se. Pô, e quando ganha a Libertadores, comemora. Quando ganha o Mundial, comemora pra cara. Cada um faz o que é seu. E isso é outra coisa também dessa geração mimimi. E não que eu defenda, eu deploro o termo mimimi. Porque, normalmente, quem usa o mimimi é quem faz o mimimi. Porque você vai falar do sentimento do outro. O cara respeita. O que falta dessa porra de mundo não é amor. Tá aqui a prova de apaixonados. O que falta é respeito. Eu fui só falar amor que ele desligou a luz ali. É a porra dos garginhos. Você só ferrou hoje, né, cara? O cara já chega fazendo...